Fica à vontade. Bom, a gente está aqui no loteamento Dunas, durante a virada cultural. A gente vai estar inaugurando em breve o equipamento aqui de cultura, lazer e esporte. Vai ser super importante para essa comunidade. Por causa disso, a gente convidou o conselho gestor da Praça Social Dunas para programar os eventos daqui. Então tem eventos de shows, tem esporte, tem diversão para as crianças. E isso já dá para, é uma espécie de simulação de qual vai ser esse movimento aqui dentro da praça quando ela for inaugurada. Ontem a virada cultural começou com um show super bacana de um grupo de jazz francês na biblioteca pública. E depois teve uma série de shows no Largo do Mercado também, estava totalmente locado, grande participação da comunidade. Então a gente está super feliz aí, já começando a pensar como vai ser a próxima edição, então, de 2018. E convidamos a todos ainda, tem vários eventos acontecendo, o Festival de Cultura na Z3, tem evento de cultura negra na Charqueada de São João, tem evento de parkour no Ginásio Municipal, no Caroço. Então vamos aproveitar a virada. Certo. E qual é o balanço que tu faz aí, secretário, para a equipe do Quindim Cultural? Um pouco desse diferencial que a virada tem, que a outra anterior não tinha. O que tem de novidade que o pessoal pode conferir? Olha, certamente a gente trabalha muito para descentralizar a cultura, e levar para os bairros, né? Então a gente vai fazendo uma espécie de revezamento, né? Ano passado a gente já teve no Porto, teve no Areal também. Então eu acho que isso é o mais importante, mas eu gostaria de destacar também duas parcerias fundamentais, que foram do Sesc e da Aliança Francesa, que proporcionaram que a gente ampliasse as atividades. Foram grandes parceiros, e espero que sejam novamente na edição dos livros. Tá certo. Obrigado pela entrevista mais uma vez aqui no nosso Quindim Cultural, e sucesso aí para mais essa virada cultural. E contem sempre com a nossa divulgação, com a nossa cobertura. Sucesso para mais essa virada. Muito obrigado.